Música De vez em quando, de vez em quando todos os olhos se voltam pra mim Principalmente quando eu tô em teatro, de lá do fundo da escuridão Esperando e querendo que eu seja um herói Esperando que eu tenha as últimas ordens políticas Esperando que eu oliente a plateia Que eu diga o que é que vai acontecer Que eu diga que eu oriente Que eu seja um sábio Que eu seja um herói Mas eu sou inocente 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 Olha a puta que pariu Mas eu sou inocente Olha a porra do que eu sou Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Escuridão Esperando Querendo que eu bata Querendo que eu tenha um chicote Querendo que eu diga a palavra de ordem Que as pessoas apanhem Que se sintam brilhadas Que se sintam... Mas eu não sei de nada Mas eu não sei de nada Eu sei que na frente eu sei E de vez em quando E de vez em quando todos os olhos se voltam pra mim E lá no fundo de todas as escuridões brasileiras E todas as covardias brasileiras Esperando que eu seja um Deus Querendo que eu bata Querendo que eu tenha as palavras de ordem Que eu ensine qual é o futuro Que eu ensine Que eu diga Eu tô em cima do foco Eu sou um Deus Eu não tenho chicote Mas eu sou até fraco Eu sou até fraco Eu sou até fraco Eu sou até fraco Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Eu tô dizendo que eu sou inocente, eu sou inocente. Eu sou inocente, 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 eu sou inocente. Pode aguentar, vem apoiando, que tem que aguentar, vem apoiando, que apoiaram muito aqui também. Aqui em Florianópolis também apoiaram, aguenta, vem apoiando. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Eu sou você, eu sou, eu sou você, eu sou você, eu sou você.